Ela já tá louca, entrou no clima Jô louca essa amiga com condão do quica Ela falou que eu não presto o MC e quer um cocô Só porque peguei sua amiga e a noite já vazou Me jogou no leite amiguinha Me jogou no leite amiguinha Atenção meninas, só o conselho Vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Deixa de ser besta, deixa de ser besta Nada vai mudar, cê vai tentar na minha cabeça Pronos para os dezenove, deixa de ser besta Nada vai mudar, cê vai tentar na minha cabeça Vai se concentrar, sentadinha Senta, 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 senta Vai se concentrar, sentadinha Senta, senta, senta Resenha dos brothers, oficial Aqui, sua resenha é garantida Chama no deserto Chama no deserto Tchau, tchau. Aê, aê, posso falar qual é da treta? Tava cantando em saudade, disse, rapaz, tu canta muito, bó cantar na cadeia, chegou lá, me empurrou, aí tinha um lourão muito doido lá dentro, o lourão olhou pra mim e falou, qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não, só porque eu tava cantando. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras, caneta azul, azul caneta, caneta azul, DJ Skype, manda pra safadinhas. Caneta azul, que ele fique, aquelas coisas. Hey, DJ, DJ, pode ir na temporada, vou direta meter. Estou de logo, vai go. É a menina desse baile dançando é batiração. É a menina desse baile dançando é batiração. Então vai descendo com negoção Faz o pacote de limação Vai crescendo com pincadão Vai então Vem descendo com negoção Faz o pacote de limação Vem descendo com negoção Faz o pacote de limação Vem descendo com negoção Desenha dos Brothers Ele gosta que nois, que nois, que nois, que nois Seita, senta e experimenta Ele gosta que nois senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma violeta É pouco argumento e uma transa violeta Ele gosta que nois senta Então vai, um, dois, três, senta no 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 Nem de Skype, Skype, Skype Bora, piranhas Home, dois, três, senta no Obrigado.